Tem alguma coisa acontecendo. Ai, o que? Me deu uma cólica. Não tinha visto a data. A sua já desceu? Já. Sempre ficamos juntas. Você ainda não? E é preciso falar sério. Eu comprei um teste de gravidez. Não, você tá louca. Andrea, ou você faz ou eu conto pra mamãe. Ai, tá bem, tá bem. Mas é só pra você parar de mexer o saco, porque eu não estou grávida. Nesta segunda, 15 para 7, minha fortuna é te amar.